O desenho oficial das Olimpíadas vai ensinar a você os segredos de se tornar um verdadeiro atleta. Pateta nas Olimpíadas. Conheça a história das Olimpíadas desde seus áureos tempos até a idade moderna. O maior atleta de todos os tempos. Demonstrando como praticar os mais clássicos esportes e disputando todas as medalhas. Pateta nas Olimpíadas.